Ok, aqui a gente vai ocupar Ah, mas tem que ficar na geladeira não precisa fazer nada, né? Para lidar com o calor O que eu vou fazer dentro de uma geladeira? Qual que é o marco que tem aqui? Fábrica de canhões de fogo Interessante, interessante Alcança mais 10%, vale muito a pena O canhão de fogo tem um alcance muito baixo Mas o dano dele é ridicularmente alto Tem hora para o reconhecimento Velocidade de novo Para a galera Mais vida Eu Não é impossível Agora aqui Aqui está mais tranquilo, não tem magia Só tem essa bagaça aqui que é uma merda A bomba dimensional, tem que tomar muito cuidado com isso Ele só tem um uso Qualquer tropa abaixo de metade da vida deles Vai dar e retirar qualquer coisa ali A gente vai atacar daqui mesmo Temos muitos tiros de canhões para fornecer aos nossos amigos É assim que é bom Para a gente vai colocar um terror Toca para o pirata Fica aqui Não precisa pegar essa para proteger Deixe-me ver como que é essas amiguinhas aqui Basicamente é um estrondeiro com dois canos, pelo que parece Observem essa torre sumindo em alguns segundos Pronto, próximo Que é assim Para os canos! Para os canos! Para os canos! Para os canos! Não sei se tem derrubado para a senhora Se ele já tem alcanso para derrubar aquela torre Provavelmente eles vão usar bom o dimensional nesses caras Doi Eu vou fazer um deles ativar a mão imensurável, acho que eu vou fazer um deles ativar a mão imensurável. Ai meu Deus. Eu vou fazer um dosado aqui também. Agora tem problema dessa... Dessa catapulta garrapecha ai. O projeto pra mim é exatamente igual. Morreu de susto. O que é isso? Até morreu de susto aqui. Maldiroso! Me ensina! Arcagonar! Maldiroso! 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 Vem os deus Ancestors! Vem os deus! Viu pra cá todos vocês... Ele não usou bombos mesmo não... A gente vai ficar escondido a brigar a brigar também... Assim, ele não ativeu a brigar... Determão... Eu achei muito estranho não ter ido usar até agora Sério, eu vim ver O que é bem mais provável Quando a vencem começa Nós vamos ter vencem A 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 vencem ae resolve atrasar Paguei de novo Agora tá de boa Que? Ai meu deus Acho que eu tinha desistido da vida já Nossa, esse meu cara baixou o saco Esse é meu O meu mal do jogo Eu quero assistir a batalha Nossa Vamos começar a atingir Deus! Slayers! Orgon gone up Deathlord Nós ficamos juntos Vamos agora Vamos guardar Ele continua Ele continua Ele está subindo Ele está subindo Exatamente Vamos jogar Que é o Deus Ele está subindo 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 Tem muito o que fazer, tem uma tentativa de chegar na catapulta deles, mas ao menos ainda tem para a gente chegar com os nossos projetos aqui. Aí é só dar bala. O que vocês estão fazendo? Gente, o que vocês estão voltando? Agora desistiram de vez, vamos embora. Esse cara está indo e voltando, eu vi isso. Aí vocês me quebram não. É uma magia sinistra nesse lugar que não me deixa para cima deles. Não há uma máia, não tem uma máia. É uma máia. Vamos! Tomem! Vist! A lhe pendurão! A lhe perdão! A lhe pendurão! Quando transforma! Tomem com a lhe pendurão! Tomem! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu acho que provavelmente vocês já morreram, mas vou tentar evitar o que aconteça. Eles estão procurando. Olha! Sempre estava procurando. Acabou a munição consagrada ali, finalmente. Agora! Forака's! Forty-feiras! For 명astro das HOK! Forakar! Prazer, prazer! Prazer, prazer! 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 Aplausos! Prazer! Nada dá prazer! Tomemos! Nós ficamos, Forks! Agora, nós precisamos! Juts, kill Orks! Agora! Slayers! For a Vengeance! Lord! For a Vengeance! For a Vengeance! For a Vengeance! Agora, joga a roda da lentidão desses caras aqui! Todo bicho corre, velho! For a Vengeance! For a Vengeance! For a Vengeance! Mas o modelinho desse cara é muito legal! E aí So... ... ... A vitória será nossa! Eles têm um longo prazo! A equipe funciona! Sim, cara! Se bater em área já está bom para mim Suá mocha Välar! SlaTER! A necessidade? A dignidade? A cliente unite! SlaTER! At escape! A dragão bayada! Barnesses! messages! Tra bege! Muita! Sial! Chegou ainda a Senhora da Zuna, hein, mano? Ataca os Orques! É muito mais complexo... Não dá pra dizer complexo, vai, mas... No Bannerlord, se você tem muito dinheiro pra você... Na sua facção lá, no seu reino... Tem muita influência, você realmente monta um exército ridículo, assim... Em algumas horas, né? É, perdi um matadorzinho ali, mas tá de boa! Tem tempo para o reto! Vou deixar isso aqui, deixa isso aqui que eu preciso de reposição... Viu o mod do 16 na usa LL? Não abri pra olhar não, mano... Lendário navegador, alcanço de movimento em campanha mais 20%... Rederence mais 10 no andar no mar para exércitos... Para a sabedoria da Léia! A gente tem outro Fax Antiscaving aqui, que não é esse... A gente tem outro Fax Antiscaving aqui, que não é esse... Dois turnos do Dengoso também vai pra minha de frente ajudar... Preciso fazer algum exército... Não, exército não... Fazer algum item pra esse jovem aqui... Preciso de itens melhores... A Machado do Casca é um desses que é muito bom... Vou aticar com o Cetro também... Achei a sua... Achei a sua... Achei a sua... Achei a sua... Achei a sua rei, Escarrega a sua... Cara, que cadrim que é confederar comigo! Olha só que alegria de viver, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, uma espiadinha nas suas fronteiras Tá, ele tá encostado em que eles leve naqueles ugros lá em cima Ah, não vejo porque não, e eu vou pegar uma boa porção de terra nessa brincadeira aqui Simbora Agora vai ser 5 horas gerenciando tudo que eu peguei, calma Calma, calma, calma Bom, Green, você sabe que eu te considero pacas assim, mas meu Não vou conseguir deixar seu exército existir Um rog Espero que a gente possa continuar sendo amigos Deixa-nos começar Para a sabedoria do Leia, tempo para um reconhecimento Caralho, quem é esse povo aqui? Muito bom Muito interessante, gostei Emburro bastante matadores, excelente para bregar com outro caos no que eu estou vendo Achei esse cara interessante, hein? Não conheço, mas já considero pacas Vou botar o golpe mortal extremamente audaz Certamente é uma acrobacia bem louca, mas pode funcionar, se der certos autorantes de ugros não terão chance Você pode clicar com esse fogo aqui, velho O que acaba estragando a ideia do exército dele O que acaba estragando a ideia do exército dele Ele foi muito matador Muito matador Só se fazer linha diferente de Barbalonga Mas eu acho que eu prefiro Redeferir seus pontos Summona-me, se você puder Deixa eu ver quem está aqui na lista Summona-me, se você puder Vamos ver o próximo Lancelot, Grão-Mestre da Ordem das Cabras É o nome que os caras mandam Eeeem Pode ser esse rapaz aqui, simpático Lancelot Puta nome de Bretonha Não vai nem caber tudo isso aqui, mano Tem pedido de grão, mestre, Cabral, pronto. Dei uma adaptada para Cabral Nome Tira esses caras aqui Tira esses caras aqui Esse aqui também Tira essa construção aqui Tira essa Sim Sim Um Binding Os Hummm, ele já tem um herói matador Ele já tem um herói matador, virou senhor de exército, show de bola Para a sabedoria de Valéia Não tem muito problema para lidar aqui em cima, vou ser bem sincero Tá bem de boa O cara atropelou todo mundo Deixe-nos começar Então vai ter que ser esse daqui Inóquio O Narigudo Ae, você Pode ir para baixo que a gente vai atacar esses oguros Eu sou o matador aqui, mas depois eu pego Quando você está com muito herói, eu vou mandar uns embora aqui Vai esse cara embora também Depois que eu tirar esse herói do exército, eu vou mandar todo mundo embora Esse messaging é interessante ficar Para você Mata-dores Você quer esse matador gigante Para a guerra Em frente, o Throne concorda É hora de uma reconhecimento Você vaza O que mais? Beleza Acho que de tropa é isso Agora tem que ir arrumar bagunça da cidade deles E sempre vai estar extremamente bagunçado E sempre vai estar extremamente bagunçado O marcamento de capacidade de recrutamento dos heróis Só tira essa forja Esse daqui Que não tem utilidade para um volado pequeno Próximo Tira esse Tira esse Tira esse Tira esse daqui também Tá, acho que eu mexo em todos os problemas que precisava O arcane vence sob controle Só as incompletas agora Tira esse daqui Tira isso Tira esse daqui Tira isso A gente vai ganhar muito dinheiro no próximo turno Tem nome de herói aqui no instante João João O anão do suco Acho que isso fica legal Para um herói matador Summa-me Se você puder Sim? Tava aqui né Ah, para morrer na batalha Beleza Só passar Quase todo canto do direito do mapa é nosso Isso é bom e ruim A parte boa é que ninguém pode atacar ele vindo pela direita A parte ruim é que pode vir ataque de todos os pontos do lado esquerdo Eu vou lá de acordo? O pessoal chega na província dele que ele acordou? O pessoal chega na província dele que ele acordou? O pessoal chega pois Quem vai levar você? O pessoal chega lá A bondade E aí É a hora da verdade, Thorgrim, você consegue pular pro lado Show de bola Esse herói matador aqui É pra você Pra caçar monstros com você O que? Eu? Com o reino do reino Só pegar agora o signo de crescimento e eu já posso tirar essa construção daqui É hora Astragoth Vamos Ah, não dá pra pular pra cá Pular pra cá Eu vou Agora que eu peguei o cara que azul tá de boa Tem que Enrolar um pouquinho Eu poderia ir pra cima já pra evitar Pra desrepor em alguma coisa né Só que eu não sei se tem copo aqui Nossa O exército com certeza ainda não está full Para brigar Mas aqui tem coragem Tá Suave Confesso que eu não queria perder meu War Balong não Mas pera aí que eu já luto Tem pé de ferro Vou atacar aqui Caraggmoner Poucas baixas De boa Qual que é o marco que temos aqui? Cidade Grobe Pô, isso ainda de spoiler pós batalha é muito bom Aninhada em volta da beleza de cara com oito picos A cidade Grobe é um assentamento Com goblins pele verdes Criado para Antes do Como é que é? Antes do nascer da prole de Caraggmoner Onde todos os caminhos convergem Renda gerada mais de 300 Contrago menos 1 em províncias adjacentes Renda dos esportes pós batalha Mais 10% pra toda facção Então, um negócio de poucas baixas Eu tomei muitas baixas Para a guerra Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Com o cara que Varney é reconquistada Os bives abaixo podem ser drenados E todas as minas de Gromelio Podem ser reabertas Em um dos lagos inundados Permanece O Cadre Redman E o seu grupo Onde foram encontrados Armadura mais 10% para todos os personagens Capacidade de heróis de ferreiros únicos Que estiverem em exércitos Produção de Gromelio 30 barras Arma única Os machados de Redman Certo Vamos melhorar esse negócio aqui Vamos melhorar os projetos das torres Avar Tô pensando se eu ataco eles aqui agora Tô indo pra cima aqui Não sei não Mas vamos embora Tem guerra com os caras de Tzint Poucas baixas Essas poucas baixas não dá pra confiar não Meu Deus do céu Vou fazer esse posto de mineração de Sinábrio A hora para uma reconhecimento A hora para uma reconhecimento Pode colocar a investida Você pode colocar Uma Mestre de Valaya E... Acho que é esse daqui Provisionamento de ajuda Sempre providenciando ajuda aos feridos Assim como os seguidores de Valaya São aspirados a fazer Vai dar uma cura aí de 0.15% por segundo Para os aliados que estiverem em volta Jack... Não chegou outro matador daquele que poderia né Mas de boa Para a sabedoria do Valaya Nós marchamos... Como o High King amando Vá... 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 Hour para feiar Até Uber... Amor Mas um turn Põe lá Sim, eu tenho que refletir meu exército. Vamos lá, prontos. Vamos lá. Eu respondo para o clã e o guarda. Sim, vamos lá. Um pedaço. Você vai ficar com muito exército ou muito herói. Pode colocar o ouro aqui. A região mais perto para recrutar está longe daqui. Para a sabedoria da Léia. Pronto para fazer a criação. Eu respondo para o clã e o guarda. Para a guerra. Para a guerra. Para a guerra. Pelo global eu não vou recrutar nem ferrando. É hora. Para a guerra. Os pedos estão prontos. Não, mas... A borrota. O Carcada tem que subir mais de level. Esse aqui tem que da para... Comprar alguma coisa. Acreditado. Eu vou julgar as ruas. O beleiro vai me acreditá-lo com você. O frango é o mestrado. Uma placa inteligente Ah, esse é o acordo Você vai chocar no torrento de seu próprio sangue Vamos lá para tentar não perder muita tropa Meu cabelo está totalmente bagunçado por calor Nem porque eu não arrumei Real ou oficial, o negócio está uma tristeza Guerra de Vengeance Grunge-thrower Grunge-thrower Longbeards Vou deixar o Barbalongo aqui para pegar qualquer invocação que eles joguem na gente Vamos começar a tratar A gente vai lá quebrando A galera deles É uma revolução Vem! 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 Vem Grimnir! Eu mando você Colocaram nem o Matoi aqui? Não, o Matoi levei outra vez aqui. Acho que sei porque está o Escalo Infernal. Nós matamos o General do Inverno dos String Raiders. Então quando tiver vento de calor a gente deixa ele vivo. Vamos ver se causa um efeito inverso. Porque não está dando não. O próximo kill é nosso! Aonde veio esse tiro? É... O Ex kill é nosso! Kill o Ex! 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 Eu acho que fica da boa pra você acertar ele. O que estou vendo. O Ex! Está assim de boa. O Ex! 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 Como agora? O Ex! Abreus! Aencar o pecado! O pecado é que a gente chegar até ali! Aencar! 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 O que é isso? Vem cá! Vem cá! Vem a vingança começar! Nós estamos prontos! Capítulo! Nada pode nos parar! Vem cá! 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 Cadê o végio expresso? Não consigo! Boas vocações Boas vocações Boas vocações Tô pegando só meus heróis Pra acabar aquele bloqueio de Sancator vai arrebentar a gente Vocês vão querer que atirem nesse Corredores Cruel ali Pr rebellion Bom, agora. Vire lá!! Vire aí!! No tempo! Não, no tempo. E aí Acabou agora as vocações, tem mais, chega, tá bom Vamos ver se a gente consiga destruir bem a torre junto com os escondeiros, deixa eu tentar A gente vai dar uma bolinha de tiro aqui Bom, vamos ver se eu está fazendo um tiro aqui Oh, o tiro está indo Vamos tentar o espir Chiras e o guardeiro aqui No guardeiro não, o guardeiro é Império Tá, o tiro está indo De defesa com a vença à toa. Aí, sucesso. Agora acabou as vocações de vez. Arte. Releva! Forte! Faleia, bless our aim! Aba, for! Cazakara, conca, cazakara, claro! Oh! Folha! Well through! Bring death on him! War of vengeance! War of vengeance! Tua máquina, ready! Shoot! Put those dwarvenlets! Nothing can stir for us! Charge! Go! Get your beards out of the way, darling! Go! Move now! Get out! Strike out! Longbeard! Take aim! Ah! Thank you! Apenas agora de cedo bala aí. Pelo amor de Deus, o que é esse negócio? Pelo amor de Deus, o que é esse negócio? Parece que eu não desiste de vez, de voltar. Não consegui estragar, não consegui atrapalhar tanto alguém. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor! Vamos passear agora aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele estava indo naquela hora da marcha da P.P. Vou dar uma marcha aqui O chumbo nela, pessoal A pique! FIGHT! For a high-pense Moth-a-loss! War of Vengeance For the Ancestor-Force A machine ready Get moving AXES OUT That'll do URGH Não pode voltar você, não precisa ETA aí não, porque eu estou cheio de apoio, vocês saem de perto muito assim e a gente mora, você não pode sair daí Lá-lá-lá-lá-lá Estamos no caminho Nós somos relentless Charge! Skull! Bota eles! Azul! Os clubes se unem! Charge! Charge! Charge rápido! Não! Não! Não pode nos ajudar! A gente vai pegar uma posição privilegiada de correr? É essa cara! A gente vai pegar uma posição privilegiada de correr! A gente vai pegar uma posição ligada! Deixa eu ver a ощertidinha! Aqui wander salachios! Felt